Fala galera, aqui quem fala é o Monteiro91T Bom gente, vamos continuar aqui a parte 5 do Cold of War Vamos destruir um passarinho que tá bem aqui, ó Que tá enchendo meu saco Bem, destruímos, agora vamos fazer aqui Sem perder tempo, né Vamos pegar um baúzinho aqui, de leve Vocês sabem como foi difícil derrotar aquele ogro lá, né Ogro não, troll Desculpa gente, é troll o nome do mostrinho lá Acabou de matar Agora vamos por aqui, vamos fazer o bagulho aqui, né Pegar os bagulhinhos Pega isso aqui Pegamos, agora vemos aqui, tal Vamos ali pegar um negocinho ali com a Treus É, pega uma historinha aqui Deixa eu ver aqui, é Bom, não é aqui, é pra cá Joga o machadinho aqui Traz ele de volta e vamos jogar o guri aqui Vai guri Isso aí guri Agora guri Derruba É, aí A corrente pra mim, vai Isso aí guri Vamos subir aqui Vamos fazer o guri ler aqui Lê aí Lê aí Lê aí Atreus 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 Lê aí, rapaz Lê se eu te dou uma machadada Eu vi um machadado assim na tua cara, garoto E vamos nessa É, quem quiser ler, gente É, deixa o... Como é que eu posso dizer? Em pause o vídeo E você lê pra um vídeo ficar louco Pai, deixa eu ver aqui as habilidades, rapidola As habilidades Será que tem alguma habilidade pra me abrir aqui? Ou não Não, não dá pra me abrir, não dá pra me abrir Essa aqui dá pra me abrir, deixa eu ver como ela é Hum, R1, 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 R1 mais R2 Três vezes R1 e uma vez R2 E daí pá, pá, pá É, isso aqui é crime Beleza Aqui já tá indo E essa aqui? Não dá Nem essa Bom, só deu uma vez, né? A do escudo a gente ainda vai verificar, né? Aqui é modo furioso A do escudo ainda vai abrir A do moleque aqui também vai abrir Ó, tem uma aqui Essa aqui vai Isso aqui é o Kratos em certo estado de vulnerabilidade inimiga Ou quando o Kratos for atacado Beleza Deixa eu verificar aqui agora Não, não Já não dá mais Bom, vamos lá Vamos seguir aqui, né? Com a paradinha Bom, já vou pegar só o Ball aqui, ó Nós temos aqui 1 2 E let's go Se... Ah, 3 Ok É... Vamos acertar aqui, tá? Desculpa falar em inglês Acertar aqui Vai Vem logo no nosso Ixi Sai daí, otário Vai ser ruim assim pra lá Corre Corre, 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 corre Cuidado aqui Cuidado aqui Tem que ser rápido Cuidado aqui Erga na hora Apareceu o C Erga, não acredito Erga, daí daqui, mano Tomara que chegue lá Mais um pouquinho pra cima Não, mais perto Ixi Hum Um pouquinho pra baixo Aqui Beleza Aqui Foi E foi Pronto E pegamos o saquinho Da NB E vamos aumentar o nosso Nosso live aqui, né Nossa saúde O nosso live Ou o nosso HP Chame como você quiser, rapaz Vamos embora aqui Vamos, garoto Bora, rapaz Pega aqui Um pequeno De levo Os itens Os itens Corre aqui Garoto Posso ouvir o animal Adiante Sabia que era um javali Preparo-se Puxa teu peito Pegue-te o javali E é grossa Mas Eu acertei, não foi? Fiz o que você disse Parece que Kiko O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Certo galera, vou continuar aqui Fique atento Tem um parceria que é de boa, né Vai vigiar pro tanto canto Odin pra cá Esses pássaros Esses pássaros são os olhos E o do Odin Vamos continuar aqui E pegar o super baú da felicidade Toma Eu peço que eles lutaram aqui com Drogas, né? É, drogas É isso aqui, pai Ó, vamos Dois flechadas aí Morreu Vamos subir aqui Que tem um baú aqui Vamos pegar ele Isso foi Nem abre a porta do baú Nem abre a porta do baú Da lá do tupo logo Como o cara é bruto e aí e e é o lixo lixo um toma aqui na tua cara viadinho olha olha eu não sei não olha eu não vou te levantar ainda quer ver toma a tua cara palhaço vai assustar a tua mãe mas não vem me assustar seu vagabundo o gótio vem aqui e eu consegui o cotovelo não firme relaxar o tempo não precisei E vamos lá. 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 Atreus! 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 é a gente vai sabendo essa daí é a freia a deusa freia e se casou de depois o lixo com ela é um ver que só para dar logo a informação pra vocês é a freia ela além de ser uma deusa ela também é uma valquíria viu aqui na casa dela tem umas asas escondidas de valquíria então tudo dá a atender que ela também é uma das rainhas da valquíria ela bem abandonou as asas delas e se tornou uma bruxa e se tornou ela é uma deusa também tá só lembrando agora vamos aqui né vamos lá mora sozinho é melhor assim é meu pai também não gosta de gente você não gosta eu preciso de duas coisas uma raiz em mim cresce atrás da casa você traz um pouco o que mais eu sei que esse é um deus não destinei mas não há dúvidas ele não sabe né sobre a sua natureza e a dele isso não te interessa os deuses daqui não gostam muito de forasteiros acredite eu sei quando achar e vão achar vai ser difícil o garoto vai querer respostas isso é um problema seja o que você esconde não pode protegê-lo para sempre mas tem razão não me interessa também preciso de flor de agril pode ir uma flor de pétalas brancas do jardim só um pouco e se eu ver aqui só achar as a dela porque na verdade só parece quando mata todas as valquírias e bom se eu não tô me enganado parece que é aqui ó tá vendo ali ó cadê depois consigo pegar bacana aqui bem aqui do lado da janela estou vendo a asa dela aqui ó olha ali ó atrás da cortina vocês estão vendo bem do lado esquerdo da televisão olha a asa dela ali de valquíria ela tirou e guardou ali ó ela era uma valquíria também e ela tirou as asas e deixou de ser valquíria né é só ela botar de volta que ela volta a ser valquíria agora vamos continuar aqui depois de lá pra frente eu vou eu vou explicar melhor primeiro por aqui com a treu que o clore quer dar um um recadinho para o garoto eu gosto dela tipo ela mora embaixo de uma tartaruga você está se expondo demais não sabemos se ela é confiável ela não tentou nos matar ainda agora vamos lá pegar flor de agrião vou mostrar só rio pra vocês olha que coisa ali show de bola de viola de montanha cara olha as nuvem sabe que isso aqui é difícil de fazer é por isso que quando o jogo sai ele 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 é ele é caro sabe por quê porque pra fazer um ambiente desse meu amigo é muito difícil não tem noção mano é um trabalho muito grande e bem feito agora vamos aqui é e aí tem gente que reclamar muito caro é caro porque o trabalho dos caras mano merece um valor mais assim sabe uns parabéns mesmo porque pra fazer isso aqui não é fácil não eu não consigo pegar e isso acho deixei cair quando ele estava atrás como é o problema se eu perdesse mas você perde vou tomar mais cuidado agora certo bora atrás da bruxa levar isso aqui pra ela porque deu um pedaço muito bom agora é isso mesmo ele vai viver sim Então vamos embora Espere Preciso retribuir Quer se isolar Essa marca o tornará Invisível para quem quiser dificultar sua jornada Tem um atalho abaixo da casa Para sair do bosque em segurança Desçam por aqui E sigam em direção à luz do dia Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Vamos carregando Essa passagem subterrânea Você adquira a bússola da bússola A bússola é exibida no topo da tela E aponta para o seu próximo objetivo Siga a indicação da bússola Para chegar até o barco Beleza, vamos embora Vamos lá Estou vendo uns bichinhos aparecendo bem ali Está aqui ele Vem Toma Olho do mundo Toma Vem cá, não pode não Não pode Não 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 pode Cadê tu? Toma 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 Vamos destruir essas coisas aqui Porque ele tem dinheiro A gente precisa comprar os úteis Os ítios aqui Né Né Nessas armaduras Melhorar o machado E tudo mais É É, vamos aqui. É, pegamos alguns dinheirinhos só, né? Vamos aqui, é, pegar o item aqui. Tem mais algum item por aqui? Creio que não. Não. É, é por aqui. Vamos descer aqui. Quebrar esse jarro aqui. Ixi. Deixa eu matar esse bicho aqui. Ele morreu. Caiu num lago. Aquele baú é depois. Eu vou destruir essa estátua aqui antes que ele... Ixi, sai daí, leque. É, e aquele baú é depois. Boa, depois. Isso aqui ainda vai secar ainda. Então vamos lá. Pegar um baú aqui, rapidola. Pegar um baúzinho aqui. Beleza, pegamos aqui o item. É, assumir o level de Evernheim. É, vamos agora voltar. Vamos terminar pra fazer aqui, só depois. E... Deixa eu ver ali. A casa da bruxa. Vamos pegar... Vamos continuar aqui agora. Bora, moleque. A gente quer te dar porrada. Agora vamos aqui pegar o baú da felicidade de ouro e pegamos uma coisinha. Ganha um acréscimo de saúde. Beleza. Vamos usar? Tá usado. Tem bloca não. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Ah, tá. Beleza. É... Tá. Tentamos que botar aqui... Isso aqui. Olha, pai. Te mete. Vou só fazer aqui pra você. É só segurar a defesa. Assim. E aperta R2. Toma. Isso aqui congela o bicho suga, que é uma beleza. Vou tirar uma aqui. Aqui, assim. Destruir isso aqui. Mais isso aqui. Beleza. Beleza. Agora vem pra cá. Vamos pegar a canoa. Agora a gente chega rápido da montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... Isso é legal. Lembrando com aquele baú ali, gente. Eu só vou pegar quando secar mais o rio, viu? Ele vai secar, parece que umas três vezes. A primeira é agora. Mais tarde é a segunda. Depois vai ter uma terceira. Se eu não tô enganado, é três vezes que o rio seca. Três ou dois. Não, é duas vezes. Desculpa, gente. Duas vezes. Deixa eu ver aqui. Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em radar. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro... É um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. O Thor. Tem isso que eu tô falando. E se não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Bom, galera. Aqui vai aparecer a Yomugan. A cobra gigante que cobre o mundo. Ela é tão grande, meu amigo. Mas tão grande. Olha, se vocês olharem aqui, ó. Lá está o pedacinho dela. Lá atrás daquelas duas montanhas lá. Aquilo ali só um pedacinho dela, meu amigo. E aqui tá a imagem do Thor. Que futuramente, nos próximos jogos da franquia Gold of War sair. Nós vamos lutar com esse deus aí. O deus de trovão. Thor. Que a gente vai acabar com a cara dele, né? Parece que esse martelinho vai acabar com o Kratos, hein? Tá muito enganado. Eu vou chegar ali perto da escama da cobra. Ó, vocês podem ver, ó. Olha aí. Lá atrás da montanha. Olha, bem aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é um pedacinho dela, gente. Olha aqui, ó. Olha a grossura dessa cobra. Olha a escama dessa cobra, gente. É muito grande. É absurdamente grande. Bom, como ela tá com a cara afundada aqui no lago, a gente vai já ver ela, não toda, mas vai ver como ela é. Porque ela é a cobra que cobre o mundo. Ela dá uma volta no mundo. Diz a lenda, né? Isso aqui é real, viu, gente? Isso aqui é mitologia nórdica. Essa mitologia, ela existiu há muito tempo, tá? Os... como é que se diz? Os bárbaros, né? Eles estavam muito no Thor, no Odin. Então, os deuses deles era isso. Vocês diziam que existia uma cobra que dava a volta ao mundo, que mordeu o próprio rabo. É aqui. Agora vamos ali que eu vou mostrar pra vocês a cobra. A Iomorgana. É... É aqui nessa estátua aqui. E vamos já verificar. Olha, deixa eu fazer só uma observação aqui, galera. É... Tá vendo essa coisa escrita aí? É... Em escrita nórdica? Pode ver que foi alguém que escreveu isso aí. Não foi... Isso aí não faz parte da estátua. Essas letrinhas amarelas. Foi alguém que chegou aí e escreveu esse negócio aí. Eu tenho certeza. Porque pra te ver como ela tá mal organizada e não faz parte com a estátua, né? É... Vamos continuar aqui. Aqui diz... Sacrifique suas armas no centro da área. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar. Será que vai jogar? Só que vai jogar na água. Mostra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL